Olá, como vai? É um prazer revê-los mais uma vez. Nós damos início a mais um programa As Coisas da Vida e do Espírito com uma cara nova, vamos dizer assim, uma roupagem diferente que é de perguntas e respostas. Você que apresenta as perguntas, a Deise que está aqui conosco, ela vai apresentando e a gente vai respondendo dentro do possível aquilo que a gente consegue ter de entendimento pela doutrina espírita, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem, Deise? Olá, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Temos aqui mais perguntas, professor. Vamos começar? Sim, vamos lá. Sou católica, casada há 12 anos. Meu casamento é atormentado. Procuro fazer a minha parte, viver bem, mas meu marido não coopera. Queria saber o que diz a doutrina espírita no tocante de como devem proceder os casais para cumprir os seus deveres. Preciso de ajuda. Primeiro, nós temos que entender o que são esses deveres. Os deveres previstos na nossa legislação, na legislação brasileira, é dever de fidelidade, o casamento é monogame, nós temos o do respeito, tem que haver respeito, não pode haver agressividade sob nenhum aspecto. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas eu nunca bati no fulano, eu nunca bati na fulana. Não é essa agressividade somente. É a agressividade sobre todos os aspectos. A agressividade psicológica, a agressividade financeira, qualquer espécie de escravismo. Então, são coisas que devem balizar uma relação sadia. Essa relação a dois e dizer que é para sempre. É, realmente. Está escrito no Evangelho de que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, veja a formulação da frase. O que Deus, estou frisando, o que Deus uniu, o homem não separa. O que o homem uniu, o outro homem separa. Então, não se separam aqueles que estão afins. E é por isso, ah, mas está existindo muito, agora casais que se separam, se separam de repentinamente. Claro, se conhecem na balada neste sábado. No domingo já estão morando juntos. No outro, final de semana, já estão fazendo chá de casa nova. E no outro, já estão casados. Não houve nenhum conhecimento prévio um do outro. Porque o namoro é justamente para isso. O namoro é para se conhecer. É com o tempo que vai. Ninguém consegue enganar ninguém por um longo espaço de tempo. Então, o namoro é para isso. Mas a pessoa tem que perceber os sinais. O sinal da agressividade, o sinal da mesquinhez, os sinais que estão a todo instante vem à tona. A pessoa bebe, eu não gosto de pessoas que bebem, porque ele perde o controle. Não aquele que toma uma tacinha de vinho ou que toma uma latinha de cerveja. Não, mas quando eu vejo, quando eu vou na festa com ele, ele toma 15, 20 latinhas de cervejas. Ele toma duas garrafas de vinho. Então, os sinais vão se apresentando. E aí, por mais que exista alguma paixão, essa paixão pode ser interrompida para falar, olha, casamento é para perdurar. Então, saber, nossa, eu não posso pôr uma roupa que eu, minha mãe, minhas irmãs acham como normais, como decente, ele acha como indecente, tem ciúmes e tal, e quer que eu tire troca de roupa. Os sinais estão sendo dados. A pessoa ciumenta, desequilibrada, agressiva, alcoólatra, dentre outros, tantas coisas que se a gente não quer para a gente. E qual o sustento que a pessoa tem? Hoje trabalha... Antigamente, uma mulher não trabalhava. Hoje trabalha. O homem trabalha a mulher. Dividem contas. E qual é essa parceria? Por que explorar o outro? Não, agora você está trabalhando, você paga tal conta, tal conta, quando o que sabe que o outro ganha bem menos, mas quer empurrar, quer sacrificar o outro. São essas coisas que a gente vai entendendo como o respeito, nesses aspectos amplos que eu expus, na fidelidade, na credibilidade, na crença um do outro. Continuando, nas mesmas questões de casais. Aqui, fala aqui. Professor, como é manter um casamento onde um manda mais que o outro? Aquele tipo de um, que um tem mais força que o outro. Como lidar com essa questão? Por exemplo, a mulher querer ter mais autoridade que o marido, como que podemos fazer para viver em harmonia? Esse foi um internauta que mandou e, pelo que eu entendi aqui, é mais que economicamente também falando. é só a balança, ela só se equilibra, o que dizer daquele fio da balança é com as justas medidas. É o equilíbrio realmente. Se um quer ter, mandar mais, o que o outro quer? se diz o dito popular que dois bicudos não se beijam. A gente sabe que não é bem verdade isso, porque passarinho é bicudo e se beija. Mas, brincadeiras à parte, é aceitação ou não. Mas aceitação de coração. Fala, não, eu vou tolerando, mas depois eu mudo ele. foi o que nós acabamos de falar, sobre os sinais. Se um começa a ditar regras, na hora que o outro vai falar não se aceita, é só eu que mando, você não manda em nada, isso há um desequilíbrio nas relações. E não vai dar certo. Isso não dá certo. ter voz ativa. É normal um que tenha mais voz ativa, que tenha mais iniciativa, mas nós temos que compreender que casamento é renúncia. Renúncia de que forma? Cada um renuncia uma parte, cada um cede uma parte, para que haja um encontro. É quando irá casar ou quando está casado, saber que aquela união, para ser duradoura, tem que encontrar equilíbrio, tem que, para perdurar, haver amor. E quem ama, cede, concilia, revê. Eu falei e acabou. Não, não volto atrás. isso é coisa de troglodita. Isso é coisa que lá, os espíritos premervos. Hoje, bom, eu falei isso, mas realmente, analisando sobre o ponto de vista em que você está expondo o seu, eu vou refletir, o melhor já refletir, e você tem razão. É um bom convívio, é meditar, saber, seguir em frente no processo evolutivo. Temos uma pergunta aqui. Sempre tive dúvidas no tocante da Igreja Católica, quando o padre fala, o que Deus uniu, o homem não separa. O que diz a doutrina espírita? Eu falei ainda há pouco, na frase, o que Deus uniu, o homem não separa. Se a união é de Deus, realmente, se a união tem esse amor, e esse amor é amor entre os que estão envolvidos, nos filhos, em amor a Deus, ao próximo, como a si mesmo, dentro do princípio cristão, realmente, não se separam. Agora, há o relacionamento rápido, fugar, por interesses, esse, o advogado separa. O juiz sacramenta. Claro, há essa ideia de sofrer porque, por causa desse jargão, por causa desta frase, o espiritismo não vê dessa forma. Não é uma brincadeira de troca de figurinha, rapidamente. Ah, não deu certo, eu separo. Não, não é assim. Acabamos de falar sobre renúncia, sobre amor, sobre equilíbrio. mas, se o outro é imperativo na sua voz, é só o mando dele, escraviza o outro, sai, vai para a rua, vai beber com os amigos, é o tempo todo, não é companheiro, sabe, e se é traidor e tudo mais, a pessoa não está escravizada a isso. O espiritismo, para começo de conversa, não proíbe nada. Entende que todos nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos agir e sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos e toda ação corresponde a uma reação. Lei de ação e reação, aquilo que nós fazemos de bem, colheremos o bem, aquilo que nós faremos o bem, espiaremos, estaremos no lugar do outro que fizemos sofrer. Se aquele que não quer melhorar, não quer refletir sobre a sua conduta que está prejudicando a sua mulher, sua mulher ou seu marido, aquele que faz o outro sofrer, é obrigado a conviver e dizer, olha, vamos parar por aqui, chega de fazer o outro sofrer. Um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Os fatos mais importantes estão aqui. Cidade em movimento. Ágil, criterioso e imparcial. Cidade em movimento. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas. Aqui na TVG. Muito mais você. Hotel Fazenda Primavera, desfrute de muito conforto, prazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais. Contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site, conexaomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT, as notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Foi rápido. O intervalo é rápido aqui. Vamos lá. Continuando. Professor Coney, qual visão espírita a respeito do transplante de órgãos? O doador ficará prejudicado na outra dimensão quando já estiver falecido? Isso é uma questão que ainda é intrigante. As pessoas ficam em dúvida, inclusive os próprios espíritas. Mas, muitas vezes, é porque não encontraram nada sobre esse assunto no Livro dos Espíritos. Mas também puderam na primeira década, na segunda década de 1800, até quando, até 1863, quando já tinha, Allan Kardec já tinha desenvolvido os cinco livros a respeito da doutrina espírita, não existia tecnologia. Então, por isso, não está contido no livro a respeito de transplante. mas André Luiz, que, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreveu 16 livros, em um dos 16 livros, Evolução em Dois Mundos, ele já fala a respeito do transplante. Mas vamos na essência do amor, vamos no ícone, no anjo dos anjos, o Mestre Jesus, quando ele diz do amigo, do amigo, que quem tem um amigo tem um tesouro no céu. Imagina que não existe maior amizade do que aquele que doa de si para salvar um amigo. E existem transplantes que são doados, o doador doa em vida. Doação de sangue, doação de medula, doação de córneas, por isso dizer, doação de órgãos e tecidos, aquilo que se pode doar em vida. Mas o doador também deve falar com os seus familiares a respeito da doação dos seus órgãos. Olha, eu quero doar coração, pulmão, parte do fígado, fígado, ris, eu posso, eu quero ser doador. Eu quero ser, depois de desencarnar, eu quero ainda continuar fazendo o bem aos outros. Eu quero dar de mim para os outros. E essa questão que é o cerne de até alguns espíritas permanecerem com dúvidas em relação ao pé espírito. Ora, tem que entender que se vou fazer um exemplo, uma analogia para compreender. Tem que entender que a manga da minha camisa só sobe e desce quando o comando do meu braço dá. Ou seja, a essência da camisa é o corpo. Assim é com o pé-espírito. O pé-espírito é que tem os órgãos, é que tem essa, plasmado, tudo isso. Não é o contrário, não é o corpo que dá o pé-espírito, é o pé-espírito que dá o corpo. Então, a extração de um órgão do organismo não o extrai do pé-espírito. Quantas vezes, isso já por reportagem, por livro, fala, a pessoa foi amputada da perna, teve um acidente numa linha de trem e a pessoa diz, coça a minha perna, e a pessoa está numa maca, está cheia de, não pode se mover, está cheia de soro, de aparelhos presos pelo corpo, coça a minha perna aí, por favor, está coçando bem aí no pé. Aí a pessoa que está ali visitando, coça até o pé que ele está vendo, não, não o outro. Ele está, o pé-espírito está ali, a perna dele está ali, a perna perispiritual não é mais a perna física, de carne e de osso. Então, quando existe a possibilidade de doar órgãos, a pessoa não perde nada, muito pelo contrário, ganha, ganha amor, como é bom ser amigo e ter amigos. Não existe nada disso de que doar órgãos vai ficar mutilado na espiritualidade. Continuando nesse mesmo segmento, uma internauta que mandou, com a cremação, o espírito sente as dores do fogo, professor? Vejamos que é interessante isso, e até uma pergunta próxima da outra, que o perispírito guarda essa sensação de forma psíquica, como aquele que se suicida, ele sente todas as dores, todas as agonias, todas as temperaturas de quando ele está ali, como se ele estando ali, grudado no corpo. Ele não entendeu que ele é imortal e indestrutível, então ele está agarrado na matéria, ele sente as dores, sente os vermes, sente baratas e tal, pelo corpo, porque ele é agarrado, ele achou que saía da vida assim, do corpo, não na hora programada por Deus, o criador da criatura. Agora, assim, é em relação à cremação, se o desligamento se deu natural, se deu pela vontade do Pai Celestial, imaginemos, se o criador da criatura retira a essência, a sua criatura, do corpo material, daquela vestimenta, não iria nunca permitir que o fogo que irá destruir a matéria chegasse ao o espírito, a criatura. Não existe problema nenhum na cremação, isso já é, isso está no livro dos Espíritos, não, não existia cremação naquele 1859, um pouco mais para frente. Então, por isso, não existia essa indagação de cremação. hoje, com o acúmulo populacional, muita gente não tem cemitério para fazer enterrar tantos corpos. A ciência, pela permissão divina, foi desenvolvendo, evoluindo, e chegou a uma parte da solução, fazer a cremação. Quando o que vai desencarnar, todos nós iremos desencarnar, mas aquele que já tem o entendimento para ser cremado, deixa autorização, pede para os familiares, menos uma despesa, inclusive, a de infinita, para aquele que fica, que terá que pagar manutenção de cemitério, jardinagem e tudo mais, um aluguel, é um corpo morto morrendo pagando aluguel. Então, na cremação, está livre disso. E sabendo que o perispírito, o espírito, não sofre nada com isso. No segmento, já ouvi falar que existe a possibilidade do desencarnado participar do seu próprio velório. Isso é possível, professor Coney? Claro, claro. Quanto maior a evolução, mais sereno, mais partícipe, pode sim estar velando um corpo igualzinho ao seu, porque, perispiritualmente, ainda está plasmado naquele corpo. Ele tem as mesmas características, como um exemplo. Quem me vê na televisão, me vê com este óculos, com esta boina, ou com outra boina, mas de boina, de camiseta, ou de paletó e gravata, depende como eu vou me apresentar, mas é isso aqui que fica, essa figura que fica inconfundível. Quando alguém me vê na rua, se me vê totalmente diferente, sem barba, sem óculos, sem boina, sem nada, não, ele ia me reconhecer. tinha até um programa infantil que, há muitos e muitos anos atrás, chamado Vila Sésamo, que demonstrava mais ou menos isso. Um menino ia procurar um policial, aí o policial falava, oi, meu sobrinho, porque ele era irmão da mãe da criança. Aí ele falava, você não é meu tio e tal, você é um policial. Ele falava, não, aí ele tirava o cap, se tirava o uniforme, ficava com a camisa na mão, ou o titio e tal, você sabe onde eu posso encontrar um policial? Porque a mãe dele falava que, se ele tivesse perdido, para ele procurar um policial. Então, ele não reconhecia por causa da farda. Assim, nós podemos, já com uma evolução, saber que ali está sendo velado aquele instrumento, aquela ferramenta que durante algumas dezenas de anos vem nos ajudando, nos ajudou para nos desenvolvermos. Porque a experiência terrena é um processo de desenvolvimento, é uma escola em que Deus nos permite nos matricularmos e nos rematricularmos para a nossa ascensão, para o progresso. aí você poderia me perguntar, mas quem é preso no corpo, não conhece nada sobre o espiritismo, que está preso, ele pode estar no seu velório desesperado? Também pode, é outra circunstância, é outra visão. Ele, às vezes, até quer voltar para o corpo, ele quer se atirar dentro daquela urna fúnebre para ficar dentro do corpo. E, às vezes, quer dizer, e não consegue. Às vezes, ele fica junto, mas não reencarna. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro no entendimento espírita. Uma vez desencarnado, uma vez cortado, todas as linhas de união do Espírito com o corpo, não volta mais. Isso seria contrariar a lei, contrariar a lei da física, da biologia. Lembremos que, no capítulo primeiro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é intitulado Não vim destruir a lei. É exatamente isso. Jesus não veio modificar a lei de Deus. Veio dar cumprimento. Então, espero que eu tenha te respondido. São circunstâncias. Uma, para quem está desenvolvido e sabe que está ali, agradecido, pode estar ali no seu velório, agradecido pela oportunidade de ter aquele corpo, como pode ter também o totalmente despreparado e esteja, talvez, até desesperado. Antes de nós encerrarmos, professor, já adiantando que no próximo programa nós vamos falar sobre álcool, drogas, cigarros e vícios à luz do Espiritismo. Nós já estamos fazendo a coletânea das perguntas e respostas e se você tiver a sua dúvida, manda para a gente. Vamos fazer o possível para responder. Você, professor. Queremos agradecer mais uma vez pela sua audiência. Nós, sempre que pudermos, estaremos juntos. Mas, quero voltar aqui a fazer o convite para todos que nos ouvem. Crie o hábito do culto do Evangelho no lar. É simples, rápido, uma vez por semana e no horário que você determina. Mas, o que a espiritualidade espera de você e da sua família é que seja feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário que vocês decidiram. Vamos supor que seja segunda-feira às 19 horas. Faça todas as segundas-feiras às 19 horas. Ou seja, reúna com a família, veja um consenso de um dia e um horário que seja bom para todos e faça nesse dia e no horário. Coloque uma garrafa com água sobre a mesa, faça uma prece inicial, abra o Evangelho, leia uma página edificante e converse, fale o que entenderam do que o Evangelho está dizendo para você nesse dia, nessa semana. Oportunize outros membros da família a falar, principalmente as crianças, aquelas que já estão sendo escolarizadas, que já compreendem, que já falam, que já se expressam. É muito importante. e depois faça uma prece de encerramento, de agradecimento. E depois distribua a água para todos. A água fluidificada é uma água em que a espiritualidade superior vem derramar este remédio que todos precisam, mesmo que não saibam estar precisando. Quanto é importante o culto do Evangelho no lar? Quanto se amplia a proteção tenha certeza que quem faz o culto do Evangelho no lar traz Jesus para casa. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Muita paz.